Olá, patriotas! Final de ano, festa de fim de ano, infelizmente para minha pessoa, sem festas, trabalhar todos os dias, só dia primeiro que não, dia 24, 25, 26, tudo trabalhado. Para que trabalhar? Para lucro? Não. Simplesmente para se manter em pé. Pessoal, taxa de juros básica do Brasil 13,75. Taxa de juros nos Estados Unidos, país decente, onde se pode viver com dinheiro no bolso, você pode, sabe, respirar tranquilo, 0,0 e outro, lá os impostos não são cobrados sobre quem produz, quem produz, as pessoas que geram, que produzem, lá os impostos são cobrados de quem compra, ou seja, de quem tem dinheiro. Aqui está tudo errado, tudo muito caro, entendeu? Não está fácil viver nesse país aqui, ó. Isso aqui está virado numa ditadura pura, comunista do demônio! Ou do diabo! Estava em São Francisco do Sul, no porto, vi umas carretas, 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 carretas chegando ali com umas bobinas de aço, o caminheiro parou no posto, perguntei, ó, de onde é que vem essas bobinas? E aí o cara falou, ah, vem lá da China! É vendido o nosso minério virgem e é beneficiado lá e é vendido de novo para nós aqui com um preço muito maior! Se é comigo, camarada, não se vende nada, virgem, entendeu? Vamos criar nós a cadeia de empregos aqui! Querem comprar navio fechadinho de óleo de soja? Não, meus amigos, precisam comprar embaladinho dentro de litrinho, entendeu? Para nós criarmos empregos, a minha nação, entendeu? Eu luto pela minha nação, entendeu? Eu não faço amizade com Cuba, entendeu? Com Irã, eu faço amizade com países europeus, eu faço amizade com Estados Unidos, gente que tem dinheiro, que tem dinheiro para me comprar, entendeu? Esses caras que estão no poder hoje no Brasil são os maiores traidores da pátria que já houve na nação! Se fosse comigo, o Brasil era um país temido, fortemente armado, entendeu? Com um povo rico, com um final de ano feliz, com todo mundo com muito dinheiro no volto! Não, essa desgraça que está aí! Não, essa desgraça que está aí! Não, essa desgraça que está lá! Obrigado.